A Sola Martini Pozella e Carlos Wizard também desistem do Christy Summon. Estamos falando do evento com ingresso de até R$ 7.900. Meus nobres, a Convenção Internacional de Empreendedorismo Cristão tem sido alvo de muitas críticas, gente, por conta do valor dos ingressos. Evento esse que já tem data marcada, gente, é dia 2 e 3 de junho de 2023, no Coliseu Convenções em Alphaville, em São Paulo. A questão, gente, é que após ser divulgado o alto valor do seu ingresso, que um dos pacotes pode chegar a R$ 7.900. Palestrantes conhecidíssimos na internet, gente, estão desistindo de participar desse evento. Após a desistência, gente, de Antônio Júnior e apresentadora e atriz Karina Bach, agora chegou a vez do teólogo e pastor e ex-deputado federal de São Paulo, Lamartini Pozella, desistir também de estar presente no evento. E além de Lamartini, gente, o empresário Carlos Wizard também não vai participar da palestra, desistiu de estar. Acredita-se que por respeito ao convite cedido, eles não irão se manifestar pelos motivos que o levaram a desistir do evento. Mas suspeita-se, gente, que está relacionado às polêmicas geradas em torno do valor dos ingressos. E presta atenção no que a palestra promete, promete desbloquear o potencial divino para a prosperidade financeira, relacionamentos fortes e sucesso profissional. O ingresso dá direito a dois dias de eventos, assento próximo ao palco, a gravação do evento e um kit para os participantes e coffee break durante os dois dias. Mas aí, meus nobres, eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre mais essas duas grandes desistências desse grande evento, que reúne aí essas personalidades do meio gospel, manifestes.